E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Sobrinho e hoje eu vou fazer um videozinho diferente Quem me acompanha aqui no canal, pessoal, deve lembrar que há alguns meses atrás até tipo, mais ou menos, julho do ano passado, de 2022 no meu salão era muito bagunçado com materiais de construção cimentos, vários materiais de construção eu tinha lá sempre tinha a pirinha de cimento, sabe? E eu sempre falava nos vídeos que tava aquela bagunça porque eu tava tendo uma construção em cima do salão Aqui embaixo de onde eu tô é o meu salãozinho Eu tava construindo, pessoal, uma casinha uma casa bem pequena, muito pequena mesmo é uma mini casa, é só dois cômodos eu construí esses cômodos só pra sair da casa dos meus pais porque pra eu ter minha privacidade, sabe? pra eu trazer quem eu quiser pra cá porque lá é pequenininho também lá é só dois cômodos dois cômodos pequenininhos, que é cozinha, quarto e tinha o meu quartinho separado e aqui no mesmo quintal deles eu decidi construir esses dois cômodos pra mim foi bem difícil, pessoal vocês não tem noção de como foi difícil construir esses dois cômodos porque o material tá caro durante esse processo de construção eu fiquei doente então eu tive que parar a obra por várias vezes mas graças a Deus a gente finalizou e agora só falta comprar as coisas de dentro de casa mesmo eu já comprei algumas coisas, eu vou mostrar aqui pra vocês e eu tô gravando esse videozinho só pra mostrar minha casinha falta muita coisa ainda, falta pintar a porta guardar lições, limpar algumas coisas aqui porque eu mudei tem poucos dias e eu tô fazendo isso aos poucos tem algumas pessoas também que me ajudam tem amigo que me ajuda, minha irmã me ajuda na limpeza geral aqui mas ainda faltam algumas coisinhas que eu vou fazendo aos poucos mesmo então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, aqui tá um pouquinho escuro mas aqui é o portão portão da minha casa geral e aqui do lado é a porta do salão esse mãozinho aqui é a porta do meu salãozinho e subindo aqui as escadas aqui tem a casa dos meus pais é só esse espacinho aqui e aqui, pessoal, era o meu quartinho olha o tamanhozinho que era tá bem bagunçado ainda porque como eu falei, a gente ainda não terminou as obras e aqui, ó, é a entrada da minha casinha não tem muita coisa e tá um pouquinho bagunçado ainda mas é só pra mostrar pra vocês tá também um pouquinho sujo mas aos poucos eu vou me organizando então eu fiz a cozinha aqui, olha você entra diretamente na cozinha aí aqui tem a pia, a janela com a vista linda que eu vou mostrar pra vocês depois eu comprei aqui um fogãozinho essa água aqui é pra me colocar na minha garrafa de café que eu comprei tem que deixar algumas horas com água quente dentro pra testar então, tem umas caixas também que eu só vou desocupar elas quando eu montar meu armário que eu já comprei aí tem esse micro-ondas, pessoal que ele era muito velho eu vou colocar a foto dele aqui foi minha tia que me deu ele queimado eu mandei arrumar e mandei envelopar ele ficou dessa cor o fogão depois eu vou fazer um vídeo detalhadozinho só sobre as coisas que eu comprei olha só a visão, pessoal a visão da minha cozinha parecem as favelonas, né? que é uma favela tipo, é rua e tudo mais mas é uma favela, né? mas eu acho muito bonita essa visão aqui é o meu banheirinho olha, essa porta aqui falta eu pintar eu vou pintar ela de branco tô com a tinta já comprada eu vou aproveitar esse feriado pra fazer isso aí, esse aqui é o meu banheirinho bem pequenininho, mas em breve eu vou colocar aqui o meu box também porque quando a gente toma banho molha tudo aqui a parte do vaso mas olha só o banheirinho esse chuveiro que é perfeito, pessoal esse chuveiro foi meu cunhado que escolheu pra mim e eu amei porque ele sai muita água e esquenta bem aqui tem o móvelzinho também aqui é o lado da porta e ali no outro pômodo, pessoal aqui tem o cantinho do meu cachorro aqui são algumas aqui são algumas bagunças que eu comprei pra casa também tem cuscuzira tem bule pra fazer café olha, aqui é o meu quarto tem que organizar ainda tipo, eu não tenho lugar pra colocar meus tênis então eu deixei aí nessa parede aqui eu coloquei o meu painel com a TV olha que bonitinho essa plaquinha quando eu completei 40 mil inscritos um amigo meu fez o quadrinho e eu deixei ele aí de recordação aí eu coloquei o meu rackzinho de TV aqui e aqui nessa parede, pessoal eu coloquei o meu mini guarda-roupa que ele é bem pequeno tá com as gavetas tudo quebrada mas como eu não tenho condições de comprar um agora eu vou ter que ficar com ele por um bom tempo tem o meu ventiladorzinho e a minha caminha esse aqui é o meu espaço pessoal eu deixei o teto tudo branco e essa cor, pessoal é uma cor chamada pérola eu pensava que ela ia ficar tipo um amarelo bem clarinho bem claro mas ele ficou meio que escuro um pouquinho escuro e aqui também eu tenho uma visão uma visão muito bonita no meu quarto o bom, pessoal de morar assim nas alturas é que é muito ventilado então tem menos mofo essas coisas olha é bem ventilado aqui aqui eu também tenho algumas coisas olha tenho sanduíche tira, liquidificador tenho panela de arroz em breve eu vou fazer um guarda-roupinha maior dá pra colocar o guarda-roupa nessa parede é porque eu quero fazer meio que planejado pra ocupar bem os espaços quero fazer um móvelzinho aqui pra colocar a TV em cima e tipo uma cômoda onde eu possa guardar meus sapatos esse aqui foi o piso que a gente escolheu pra casa eu né na verdade escolhi é um porcelanato e o piso da parede que é todo branco porque eu gosto muito da cor branca por isso que o meu salão é branco também a porta toda branca e essa parede aqui ó essa porta aqui vai ser branca também então é isso pessoal é só pra mostrar aqui minha casinha minha casinha mesmo né casinha no diminutivo mesmo porque em alguns vídeos antigos eu falava que tava construindo uma casa e tal na verdade era pra eu ter mostrado todo o processo da construção mas eu não consegui mas graças a Deus a gente terminou aqui e os próximos vídeos vai ser mostrando meus elétrons mostrando meu fogão porque que eu escolhi ele e tal a geladeira que eu vou comprar em breve também eu vou mostrar pra vocês e é isso aí aos pouquinhos eu vou montando minha casinha depois eu vou começar a arrumar o quarto e por aí vai espero que vocês tenham gostado do vídeo já se inscreve no canal curte comenta eu vou deixar aqui pessoal na descrição desse vídeo uma chave Pix que quiser estar dando uma contribuição aí com o canal tá dando uma força pra mim eu ficarei muito grato e um grande abraço a todos me segue lá no Instagram também que eu vou deixar aqui na tela na descrição do vídeo e até mais